Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para fazer a segunda edição do Arraso ou Panelaço. Mas para isso eu estou precisando de um convidado, né gente? Cadê? Você sabe quem vai vir para cá? E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, ele está aqui para se falar com você, né, Dallal? Está aqui de novo. Ele está aqui de novo para a gente fazer a segunda edição, né Jonathan? Isso aí, o primeiro foi bem legal, né? Foi. É que você fez muito. Jonathan, fala para o pessoal o que significa Matt Gallo, porque na verdade muita gente não sabe, né? É, verdade. Então, o Matt é um baile que acontece todo ano no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Olha que chique. É um baile beneficente que acontece em prol do Instituto do Vestuário do Museu. A gente está chique, né? Exato, a gente vê o caráter, né? E cada ano tem um tema. O tema desse ano era o homem versus máquina. Máquina. Que é a moda na era da tecnologia. Olha que legal, né? Um tema bem diferente, né? E só vai, todas as estrelas de Hollywood são convidadas. É um dos maiores eventos de moda de Nova York. E aí os convidados podem ir ou não a caráter com o tema do evento. Hum... E aí, será que a gente vai falar muito moda do pessoal? Olha... Eu vi, pelo que eu vi na internet, eu vi uns looks bem bacanas, hein? Eu acho que vai ser difícil achar um pra... Acho que minha panelinha não vai ser muito usada hoje, não. Não? Então vamos ver, né? Ai, então vamos ver? Vamos lá, gente? O primeiro look é a cantora Zendaya. Gente, eu achei o look dela um arraso. Sem dizer que um corpo lindo, né, gente? Ficou super elegante. Eu achei lindo. No geral, achei bonito. Eu achei que parece que se você pegar do pescoço pra baixo o look é uma coisa, do pescoço pra cima o look é outra. Eu achei que... Sabe aquelas bonequinhas que você muda, mudando assim? Sei, sei. Acho que ela parou a cabeça na hora errada. Eu tinha essa bonequinha. É, acho que ela parou a cabeça na hora errada. Eu dou um arraso pra cada uma das partes. Um arraso pra cabeça e um arraso pro vestido. Mas pro look geral, eu dou um... Eu acho que é panelaço. Panelaço. Vamos para o próximo. Demi Lovato. Ela entrou um pouco no clima. Amo esse cabelo. Esse cabelo todo pra trás. Adoro. Adorei a maquiagem. Sim. Adorei o pose. Acho que o preto... O preto distorou um pouco do resto do vestido. Fora isso, gostei muito da silhueta, dos detalhes, do prata. O que eu mais gostei foi da textura do vestido, muita textura. E eu já gostei do preto, porque o preto quebrou o dourado e o prateado. Eu, sinceramente, fico uma coisa diferente. Eu acho que tem muito a ver com o tema da festa. Eu gostei. É, eu acho que eu dou um arraso. É, eu também dou um arraso. Eu dou um arraso. Em geral, foi legal. Vamos lá. Jonathan, qual é a próxima? A próxima é a cantora Rita Ora. E aí? Agora, isso, quando se fala em um evento de gala, pra mim é isso que eu quero ver. É isso que eu espero. Pá! Na cara de todas. Exatamente. Pra mim, não tem o que falar. Apenas sentir babado. É, o pessoal criticou muito lá na internet, né? É. Falou que parece um pavão e um monte de boato por aí. Porém, né, gente, ela tá no tema. A maquiagem eu achei linda. Super marcado, contorno iluminado. Eu acho que eu gostei bastante. Eu achei incrível. O corte lindo, ela é linda, o corpo dela é lindo. Penas nunca é demais. Nunca é demais. Se fosse mulher, eu ia andar de penas todos os dias. Quem pode, pode, né? De penas e de glitter, assim, né? Assim, ó. Então, o nosso é arraso. Arraso, arraso. Vamos para a queridíssima Kim Kardashian. E aí, qual que é a sua opinião sobre ela? Sobre ela, ó. Eu gostei. Eu gostei. Ela tá bem. Ela foi uma das poucas, né, que foi 100% que entrou no clima do tema desse ano. Achei bem bonito. Bem bonito. Bem bonito, diferente. Por ser quem pegasse, eu esperava mais. É porque ela posta tanto nude também, né? Então, é, então. Porque aí, quando ela vai nos eventos, ela tem que tampar mesmo, porque a gente já tá cansado de ver. Apesar que tá com decoton na perna, né? Maravilhoso. Adorei a sandália. A sandália dela tá linda. E eu dou um arraso pra elas, assim. Só não gostei da parte do seio. Mas eu também gostei. Gostei. Arraso. A gente tá muito bonzinho, viu, Jonathan? Não, acho que elas estão arrasando, né? É, pode ser verados, verados. Não, eu já sei. Sabe por quê? Porque isso é um evento internacional. É, né? Ela tem mais condições de comprar produção. É verdade, é verdade. O outro é um evento brasileiro, né, daí... É. Agora vamos pra próxima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Me fala o que que é isso, produção. Sem comentários, ó. Ai, a próxima. Gente, como uma pessoa vai num evento em Nova York, sabe que vai ser fotografada e vai com uma roupa dessa? Sabe o que ela tá aparecendo? Da novela da Seis. A novela da Seis. Antigo, sabe? É uma artista? Eita mundo, bom. É uma artista? É, pois é. Olha, eu acho que claramente ela está sendo patrocinada ali por algum estilista que quis expor alguma tendência, alguma coisa. É. Eu, particularmente, não gosto da moda, assim, puramente só pela moda. Só pela moda, né? Exatamente. Que é isso o caso. Pra mim, tá horrível. É, não caiu bem. A cintura dela não ficou legal. Achei o vestido ficou curto. Tudo bem que é uma tendência, mas eu acho que não combinou com o estilo dela. Ela tá parecendo aquela moça da lata de leite moça, do vestido do campo, assim, bem, bem... É bem por aí mesmo. Então, gente, o dela vai ser um big panelar. Um panelar. Vamos lá, Jona. Da próxima, Taylor Swift, que eu amo. Gostei. O vestido tá bem legal. Bem diferente, né? Ela foi bem usada. Uma dica pras meninas que gostam de usar sandália gradeadora. Meninas que gostam de usar sandália gradeadora. Aprendam a usar. Primeiro, você tem que ter no mínimo 1,20m de perna igual a Taylor Swift. Que cachucha, Gisele. Exato. Você tem que ser alta. Magra. Né? Então, ela tá linda. A sandália tá bacana. O vestido tá incrível. Adorei o batom. Batom e falar com ela. O cabelo dela tá bem... Isso, isso. Coutinho. Arrasou. Gostei. Gastou. Arrasou. Arrasou pra Taylor. Qual que é a próxima? A próxima é a Lorde. Gente. Acho que morreu e esqueceu de enterrar. É. Alguém acordou a cor dela pra foto? Falta blush, falta sombra, falta glitter, falta luz, falta vida. Eu acho que ela não queria estar aí nessa festa. Eu também acho. Não é? O vestido tá bonito. Mas a cor tá muito apagado. Mas ela não rolou, né? Ela não rolou. Ela tá sem vida, sem vontade de viver. Parece que ela só tomou um banho, nem secou o cabelo. Ela tá desgrenada. É, o cabelo tá horrível. Aí o produtor dela mandou ela colocar esse vestido e ela odiou. Eu não entendo, gente. Nossa. Pro vestido eu dou um arraso. Mas pro geral... Aí eu daria um arraso se fosse uma cor. Mas nem esse vestido em vermelho. Nossa. Ou ela, né? É, um batombo. Uma equilha, uma vontade de viver, uma vontade de estar ali, né? Ah, né? Então pra ela... Vamos lá, Jonathan. Qual que é a próxima? A próxima é brasileira, Alessandra Ambrósio. Olha. Tem que ter um poder pra você poder usar uma capa de crochê, né? Tem mesmo? Tem que ter muita segurança. Linda, linda. Amor próprio e tudo mais, né, gente? Brincante. Pela foto parece que não dá pra ver bem ser crochê. Não, independente do que... Não, é linda, linda. Tá maravilhosa. A cintura bem marcada, na verdade. O cabelo. Gostei. A maquiagem, gente, para tudo. Muito bonita, muito bonita. Arrasou. Super arrasou. Na próxima, a gente tem Katy Perry. The Major Dream. Adoro. Eu fui no show dela. Linda. Linda. Olha, o look dela, bem Dark Horse, né? Gente, amei. Curti muito, muito. Super diferente. A gente foi mais diferente. Foi, foi. Cabelo, make. Mais diferente do cabelo. Ah, não, a pose dela pra foto. Você vê já que a pessoa realmente tá vestindo a roupa, né? Só que pra pose. Exatamente. É a roupa que tá limpando. Gostei bastante. Eu amei. Pra mim ela é melhor. Os detalhes da bolsa, ó. Ela tem uma bolsa de câmera. Gostei bastante. A cintura bem marcada, né? Ah, amei. Arrasou. Adoro. É, com arrasão ali, ó. Arrasou. A próxima... Quem será? My Diva More. Quem é a Diva More? Beyoncé. Beyoncé. Ah, esse é o Beyoncé, né? Que eu não vou... Né? Olha, eu confesso que eu esperava mais dela. Ah, mas eu gostei. Ai, adorei a ombreira. Adorei. Foi o que eu falei. O porte dela, a vestido dela, eu gostei. É que por ser ela... Você esperava um show, né? É, sabe? Se fosse qualquer outra pessoa que você sempre tá básica... Entendi. Ia tá maravilhosa. Agora, por ela, ela tá sempre impecável. Eu achei que ela tá ali, ó, no nível dela. Ela tá básica pro nível dela, por ser Beyoncé. Mas amei o tecido, que parece ser meio acrílico, né? Isso. Adorei os detalhes das pedras. Amei, amei. Eu gostei da make, eu gostei do cabelo. Amei, amei. A make dela tá diferente do que ela costuma usar. Exatamente. Aquela coisa linha marcada. Isso. Tá uma coisa mais... Desculpada diferente. Isso. Muito bonita. Arraso, né? Jamais eu daria um panelaço pra Beyoncé. Arrasou. Próxima, temos... Eu posso ir no banheiro? Ih, Pio! Que vergonha, gente. A Beyoncé deve ter vergonha de falar que essa é o nome dela. Como uma pessoa sai assim? Me responda, você, gente. Solange, Solange. Não tem como te defender, amiga. Parece que ela pegou as forminhas, sabe que você vai naquela mesa de bolo? Ela pegou todas as forminhas de empadão e colou tudo nela. Essa é uma gema, né? Ela tá aqui no Garibaldi da Vila Sésamo. Péssima, péssima. É, eu não entendi também, gente. Mas sabe o que eu acho? A gente vê pessoas que só querem chamar atenção. Eu acho que só pode. De um lado... Mas dá pra você chamar atenção. Não tem uma explicação, gente. Como você sai assim da rua? Me diz. Esse é outro exemplo de um look que é patrocinado por estilista. É impossível que ela foi numa loja e comprou esse estilista. Não, e comprou. E achou que ela tá bonita. É, só se ela não tiver espelho em casa. É. A próxima é a nada mais, nada menos que a Ciara. E é isso que você achou. Olha isso, gente. Isso também é uma coisa que eu espero. Olha, essa é uma dos looks que eu espero quando eu vou. Quando eu vou. Adorando. E, ó. Quando eu vejo um baile de gala, é isso que eu espero. Algo diferente. Olha o cabelo. O vestido, uma segunda pele. Sim, sim. Muito bonito. Toda cravejada, toda trabalhada de pedraria. Incrível. Um corpo maravilhoso. Um cabelo bem desenhado, bem feito, não é verdade? Maquiagem bonita. Incrível. Show de bola. Não tem muito o que falar. É. Arraso. Arraso. Lady Gaga. Here we go. Amo. Tem isso. Lady Gaga, o que eu mais gosto nela é que ela é uma das maiores camaleoas. É verdade. Que existe. Ela nunca foge. Mesmo que ela estiver chique e glamourosa, ela tá glamourosa no estilo dela. Dela, é. E agora, né? Acho que ela tá preparando algum trabalho, alguma coisa na música pra voltar. Ela tá voltando. É, faz tempo, né? Com umas coisas malucas aí. É, faz tempo, né? A saudade dela. Eu conheço o look dela. Amo, 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 amo. Então, eu só não gostei da parte de baixo, sinceramente. Eu acho que ali, assim, faltou alguma coisa. É que ela criou, eu gostei que ela fez uma coisa meio punk rock, né? Ela fez um look meio punk rock. Eu achei legal, mas faltou uma sainha, uma bermudinha, sabe? Não sei. Eu achei que ela tá 100%. Tudo que ela faz é muito bem pensado. É isso que eu gosto nela. Sim. Então, eu acho que ali ela fez um look 100%. Mas vamos lá, você aí de casa, você concorda comigo? Tá muito à mostra ali, a partes... Não sei. Eu não sairia de casa sem ela. Mas... Não, é. É. Pra mim, Lady Gaga é uma rata. A minha é panelada. Qual que é a próxima, Jonathan? Emma Watson. Gente, fala, o que é isso? A eterna Hermione, do Harry Potter. Nossa, a linda. Maravilhosa. Claçuda. É. Chique. Chique, elegante, bonita. Se você procurar outras fotos, aí não é um vestido. A gente olhando essa foto, parece um vestido enorme, né? Exatamente. Mas é uma calça, uma calda que tá amarrada na cintura dela. Super tendência. Maravilhosa. Eu adoro esse look de ombro, sabe? Acho que valoriza tanto a mulher, deixa uma coisa tão, né, singela, bonito, cola. Eu adoro o tom de pele dela. Nossa, gente, sem comentários. Eu queria um vestido desse pra mim, né? Arrasou. Arrasou. Super arrasou. Próxima, é o que maravilha. É o que maravilha. Gente, o que aconteceu? Que não tem nada de maravilha. Eu não sei, gente. Eu adoro a Madonna, mas... Ela sempre decepciona nos Jovem Caracol. É verdade, é verdade. Ela nos shows, ela é muito boa, ela é muito grande, as músicas. Então, mas por que que nos eventos é assim? Mas todo evento, ela é um desastre no tapete vermelho. Tá péssima. Não tem nada, ela não tá nem no tema e nem nada. Parece que ela é o tema da tecnologia, a roupa do futuro, da moda do futuro. Ela tá totalmente adequada. E ela tá uma coisa... O da passada. Nada a ver, tá péssima, independente do tema, ela tá horrível. O cabelo tá feio, parece que tá largado, não é? Panelaço. Olha, panelaço. Agora vamos definir quem vai ser o nosso panelaço e nosso arraso. Certo, Jonathan? Bom dia, isso. Quem será que foi o melhor e o pior? Bom, na minha opinião, pra quem arrasou, foi a melhor de todas, foi a Emma Watson. Hum, gostei. E pra mim, o maior panelaço foi a... Solite. O que que é aquela gema de... Fundão. Horrível. E você? Olha, eu concordo com os dois, mas pra mim, quem tava dentro do tema de tudo a melhor, pra mim, o maior arraso, foi a Ciara. Sim, verdade. A Ciara, o cabelo dela, tava com a cara vestida, todo o paguejado. Agora o panelaço foi a moça do Leite Moça, Selena Gomes de Camponesa, da Andela. Não, ela eu acho que é o pior de todos, né, gente? Foi, foi. Bom, gente, esse foi o nosso, então, arraso e panelaço. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada, Jonathan, mais uma vez pela participação, né? Obrigado, você, é um prazer. Já vamos pensar no próximo. Todo evento que tem, eu já fico ansioso pra ver se a gente vai poder conseguir fazer o vídeo. Eu adoro. Gente, se inscreve no canal, deixa um comentário, né, Jonathan, pra ver se você concorda com a nossa opinião, discorde da gente, e isso, o que você usaria, vai ser um prazer, né, responder. Lembrando que nós não somos profissionais da área, né, Jonathan, estilista, a gente fala porque a gente gosta, né? A gente adora poupitar, né? Exatamente. Como todo mundo, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Obrigada, Jonathan, e bye-bye. E até a próxima. Tchau! 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 Se inscreva no canal.